Hoje a gente vai fazer uma receita de batata assada duas vezes. Se batata assada uma vez já é uma delícia, imagina ela assada duas vezes. Pra essa receita eu separei seis batatas aqui, que eu já assei por uma hora no forno 200 graus. Você coloca qualquer tipo de batata, vai funcionar. Coloca ela pra assar, não precisa temperar, fazer nada, só põe no forno uma hora e deixa ela pronta pra você. Na hora de comprar batata eu sempre gosto de procurar aquelas que são mais redondas e mais gordinhas, porque elas são mais gostosas e elas ficam mais bonitas pra essa receita também. O que a gente vai fazer, elas estão bem quentes, então com a ajuda de um pano aqui, a gente vai cortar ela mais ou menos na metade, mas eu vou cortar um pouquinho mais pra cima, tirar uma tampinha dela, pra gente poder tirar essa tampinha e aí poder ter o recheio, assim ela vai ficar mais bonita. O que a gente vai fazer agora é tirar esse miolo da batata. Ela tá assada, então ela vai ser bem fácil de tirar, mas a gente vai tirar, mas não vai tirar tudo, porque senão vai virar só casca. Deixa uma bordinha em volta pra que tenha uma sustentação na hora de assar. E agora é super simples, a gente vai temperar com sal e pimenta, porque essa batata não foi temperada ainda, então eu vou colocar bem pouquinho de sal aqui dentro e vou colocar mais sal aqui dentro do meu purê que a gente vai fazer agora. Pimenta também. E a gente vai colocar ervas aqui dentro, eu tenho cebolinha e aneto ou embro. Coloque a erva que você quiser e queijo também, pode colocar o queijo que você quiser, hoje eu tô colocando parmesão. Por último a manteiga, manteiga amolecida. E agora a gente vai bater isso aqui até formar um creme mais fofinho. Eu coloquei dentro desse saco de confeitar com bico estrela, mas se você não tiver em casa, pode só colocar as colheradas e preencher de volta. Mas assim vai ficar mais bonito, fica bem legal, vale a pena. Agora a gente vai só preencher aqui. E depois eu vou finalizar com uma decoraçãozinha. Agora é só voltar no forno a 200 graus por 15 a 20 minutos ou até ficar douradinho em cima. Sério, vai dizer que não ficou lindo. Eu tô muito orgulhosa desse negócio aqui, eu tô louca pra experimentar. É lógico que você pode colocar as colheradas se você quiser também, o recheio, mas não vai ficar nem de perto assim, tão bonito como fica assim. Vamos ver como ficou. Eu lavei bem as batatas antes de assar, então eu vou comer com a casca e tudo que eu gosto, dá uma crocância que eu acho que fica bem legal. Entra lá no meu blog vaicomeroq.net pra você checar essa receita completa com os ingredientes, as quantidades. E se você fizer essa receita, manda pra mim no Facebook, na página do Vai Comer O Que. Marca a foto que você fizer desse prato ou de outros que você fizer também, pra gente poder ver e poder compartilhar dentro da comunidade. Eu vou gostar bastante de ver as receitas que vocês estão fazendo. Mas é isso aí então, espero que vocês gostem, que vocês façam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!